O carro de combate Leopard 1 a 5 Carro de combate produzido na Alemanha O carro de combate Leopard possui um canhão 105mm E pesa 42 toneladas E passa a ser orgânico no OMCB a partir do final de chama É a viatura de combate mais moderna do exército brasileiro atualmente O carro de combate é equipado para destruir uma força inimiga Seja por meio do combate embarcado, seja por meio do combate desembarcado São características de força e tarefa minimal A mobilidade, a flexibilidade, a potência de fogo A proteção ligada à ação de choque E possui um sistema de comunicações amplo e flexível Deitou nesse momento o viatrô estipo na A41 Orgânicas dos Esquadrões de Carro de Combate E viatrô 113 que permite os Esquadrões de Prodereiros Para exportar sua tropa de forma segura, rápida Todo efetivo existente Vestira, nesse momento Obrigado 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 Tchau, tchau.